Essa foi justamente uma aposta nossa e que vamos continuar porque acho que resultou muito bem, que é desenvolvermos um exercício ao longo do ano. Ou seja, o que nós num segundo ano, e eu acho que em qualquer ano que lecionássemos no fundo, o que nos interessa muito passar é a ideia de que a arquitetura é uma disciplina de profundidade, de conhecimento, de sedimentação, onde há muitas disciplinas também interligadas. E isso é uma ideia que nos interessa aprofundar e mostrar aos alunos que é muito relevante mesmo no futuro e que um projeto exige tempo, exige conhecimento e é um processo de aprofundamento, de aprendizagem, um processo contínuo. E portanto, parece-nos que um exercício de um ano é um exercício que nos ajuda a reforçar esta ideia e damos tempo para irmos trabalhando com os alunos, irmos acompanhando o seu processo também de aprendizagem e irmos reforçando sempre as ideias que nos parecem fundamentais. A estruturação que nós fazemos normalmente, e que estamos a repetir este ano, é começar pela análise de case studies, case studies que estão sempre relacionados com o programa que se vai desenvolver depois em projeto e que é um momento fundamental para dar mundo aos estudantes, ou seja, mostrar-lhes, agora então que não é possível viajar com tanta facilidade, mas mostrar-lhes exemplos de arquitetura de exceção, obras de arte, obras primas, da disciplina e obrigar a um olhar profundo e dar-lhes a possibilidade de aprenderem como grandes mestres resolveram programas semelhantes àqueles que os alunos vão ter pela frente. E depois, mesmo no segundo ano, há uma perspectiva também do projeto ser um projeto da cidade, de relação com a cidade e não apenas do edifício. E portanto, dos case studies nós passamos para o estudo da cidade, até depois, muito naturalmente, irmos percorrendo as escalas, que se querem o mais aprofundadas possível, mas depois é um bocadinho o que é possível durante o ano a desenvolver. É, no fundo, um percurso muito natural desde a escala urbana até ao projeto em si. Na realidade, a escolha prende-se com outra razão, acabou por ser uma consequência, que é, foi, não vou dizer, pedido ou sugerido, o interesse ou potencial dos alunos estarem a trabalhar em circunstâncias reais. E nós, neste caso, foi possível, em colaboração com a Câmara Municipal de Setúbal, propor aos alunos um exercício real. Havia um terreno, havia um conjunto de edifícios e pré-existências e havia a intenção da Câmara de desenvolver um programa chamado Fábrica das Artes nesse edifício. Portanto, a circunstância de ser uma pré-existência resulta da vontade de responder ao programa que existia, de facto, e que foi um ponto de partida. O que acabámos por perceber é que esse olhar sobre uma pré-existência mais do que um exercício de reabilitação, porque, em muitos casos, houve demolições quase integrais da pré-existência, era, sobretudo, um exercício de aprender a olhar, de ver o que estava, reconhecer o território, fazer as visitas, perceber os desníveis, perceber o que é que é relevante e o que é que não é. Aliás, esse foi um exercício interessante feito, até com o apoio de um trabalho feito pela arquiteteta Inês Gratino, sobre aquele território, que é aprender a olhar e a ver o que é que é relevante e o que é que não é, o que é que estamos... Mas isso foi uma circunstância... Por exemplo, este ano, nós estamos a desenvolver um... Há uma pré-existência, mas não tem o carácter que tinha neste primeiro exercício. Para nós, os instrumentos de trabalho em arquitetura são a forma como nós podemos falar sobre esses espaços. É fundamental sabermos exprimirmos, normalmente, para podermos falar daquilo que são os nossos pensamentos, aquilo em que acreditamos, mas para desenhar, para criar arquitetura, há duas ferramentas essenciais, o desenho e a maqueta. E, claro, depois toda a bagagem cultural e teórica que vamos ganhando ao longo do percurso. Mas eu diria que é fundamental sabermos ler e escrever, para podermos começar a escrever, primeiro, textos mais narrativos. E, quem sabe, um dia conseguimos fazer poesia, digamos, que é uma das mais complexas da escrita. E é nisso que acreditamos. É que temos, de facto, que controlar, saber controlar aqueles que são os instrumentos primordiais da arquitetura. O desenho. O desenho é fundamental. E as maquetes. E, portanto, a forma como se desenha é reflexo da forma como nós pensamos em arquitetura. Não se pode desenhar de forma desplicente, não se pode desenhar de forma pouco rigorosa, não se pode desenhar de forma leviana, não se pode desenhar sem intencionalidade. E temos que aprender a dar intenção e qualidade à forma como representamos as ideias, como representamos as intenções do espaço. E, portanto, é impossível um projeto ser um bom projeto se não teve o cuidado de um pensamento por trás e acho que se reflete na forma como ele é representado. Porque nós pensamos o desenho, não é? Pensamos com a maqueta, que nos ajuda a testar determinada ideia. Portanto, isto são os nossos instrumentos. E temos que o fazer de forma requintada. Temos que dar valor à nossa profissão, não é? Um médico, se calhar, tem uma caligrafia um pouco... Mas diríamos que um escritor também é a caligrafia. Mas a forma, talvez muitas vezes também não seja a mais bonita, mas a verdade é que a forma de desenhar, e sobretudo mais do que o bonito, é a questão do rigor, é a questão de sermos, desenharmos de forma informada. Portanto, estamos a fazer uma linha. Uma linha não é só uma linha, é todo um conjunto de intenções e é fundamental para nós que no segundo ano, mas no fundo tudo aquilo que nós acreditamos é aplicável a qualquer ano e em qualquer ano atinge uma complexidade cada vez maior à medida que vocês avançam no vosso percurso, não é? Mas a forma de representação é fundamental e diz muito, diz muito da forma como nós pensamos a arquitetura, a forma como representamos, a forma como representamos as maquetes e a forma como falamos daquilo que fazemos e que vemos em arquitetura. Eu também diria que a questão da representação e do desenho também tem a ver com o facto de ser um exercício de análise. ou seja, quando se desenha à vista se está-se a traduzir aquilo que se vê no desenho e isso é um processo de compreensão. E mesmo a fazer um desenho no computador tem que haver esse processo de entendimento e isso é uma vez mais uma ideia de profundidade. Sermos conscienciosos, fazer uma linha grossa ou fazer uma linha fina vai ter influência na forma como eu leio e como transmito. e ter o domínio sobre essa decisão é isso que nos queremos transmitir. É a decisão de fazer grosso ou fazer fina, é minha. A decisão de pintar a cheio a espessura de uma parede ou deixá-la a branco é uma decisão minha. Mas essa decisão influi na forma como eu vejo aquele documento, como eu transmito e falo sobre aquele elemento. e faz sentido nós termos domínio sobre estas ferramentas e o exercício da cidade que há bocado falávamos, que surge na sequência dos case studies, é um exercício onde a representação também é um dos temas essenciais. É perceber que através da forma como se representa se aprende a descodificar aquilo a que se dá importância, aquilo que se faz desaparecer. A ideia de que um desenho sem critério é algo, é uma coisa flat, que não tem espessura. e depois a decisão é minha de o que é que eu apago, o que é que eu faço aparecer. Mas estamos a pensar em projetos, não é? Estamos a pensar em projetos. Isto não é um exercício de pura representação. Isto não tem qualquer fim, não é? Isto é na procura da representação do projeto em si. Isto é uma resposta mais geral, porque depois, dificilmente, eu não vou dizer que vai aprender a representar. Ele vai. O que nós queremos aqui na escola, cada vez mais, é haver um corpo de professores num contínuo. E, portanto, que o aluno sinta sempre que está aprendendo dentro de uma lógica coesa e consistente. E que se sinta, de facto, a evoluir dentro dessa consistência, acompanhado pelos professores nesse seu percurso. O que eu posso dizer é que para nós é fundamental passar aos nossos alunos a paixão, porque eu acho que é preciso para arquitetura, porque é fácil nos apaixonarmos, porque é uma disciplina que envolve. Mas isso são outras conversas fora da academia. Mas é uma profissão um bocadinho dura, que lida com muitas coisas distintas. E, portanto, em primeiro lugar, é preciso compreender que a arquitetura é uma arte. E, enquanto arte, merece e deve ser valorizada com tudo o que uma arte implica. E, voltando à representação, não é representação por si. É saber desenhar, é saber pensar. E, portanto, nós temos que valorizar a forma como desenhamos. Temos que valorizar a forma como fazemos maquetes. Temos que valorizar a forma como escrevemos, como falamos. Porque é uma atitude, é uma forma de estar. E, portanto, temos que pensar que a arquitetura influencia a vida das pessoas também. Enquanto disciplina social influencia a nossa maneira de estar, a nossa maneira de viver, os espaços. E isto, eu diria que é o mais importante. É nas nossas conversas, que nós queremos muito próximas. Porque também é um bocadinho assim que vivemos a arquitetura. É falar sobre ela, é compreendê-la. Também, através dos alunos, aprendemos muitíssimo com os processos de trabalho que desenvolvemos com os alunos. E eu diria que esse é o chave, é a proximidade com o aluno, para conseguirmos passar ao máximo aquilo que para nós é a arquitetura e aquilo em que acreditamos. E depois, é muito simples quase, é reforçarmos a questão da aprendizagem do desenho. A questão de ler e entender a arquitetura. Ler e ver o que os outros fizeram. Saber dominar os instrumentos da arquitetura. E depois, em última instância, para nós, a qualidade dos espaços ou dos projetos que vocês conseguem desenvolver no final deste ano. Uma coisa que terá que existir, ou parece-nos que faz sentido existir no segundo ano, é essa exigência também, essa exigência do real. Como é que as coisas se fazem, como é que é se dar, o que é que é ter que lidar com essas pré-existências, o que é ter que lidar com esses exercícios. Acho que isso, pelo menos por agora, é um dado importante neste segundo ano. Eu acho que é fantástico, não estava à espera, porque eu acho que a resposta acaba por ser muito simples, que é, vocês alunos, ou o facto de nós termos que ser claros naquilo que vos queremos passar, faz com que tenhamos que ser primeiramente claros connosco. E, portanto, no exercício da profissão, nós andamos, 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 ou seja, às vezes não há tempo para parar e pensar um bocadinho, fazer uma síntese daquilo que queremos, não é? Que queremos fazer em arquitetura. E quando temos que ensiná-lo, ensiná-lo é um bocadinho demais, se queremos conduzir, porque ensinar arquitetura é uma coisa que eu acho que ninguém sabe bem como se faz. Tentamos todos fazê-lo o melhor possível, mas é um processo. Nós tentamos passar aquilo que sabemos o melhor possível. E eu acho que, para mim, o que aprendi, de facto, foi a ter mais presente aquilo que, de facto, para mim, é importante em arquitetura. Uma descoberta recente também tem a ver um bocadinho com o trabalho e com esta ideia dos case studies, e estávamos a partilhar isso claramente com o grupo deste ano, que é aceitar que nós não temos que conhecer as coisas todas à partida, e que os case studies são um exercício, tanto para vocês como para nós, de aprofundamento do trabalho de Algan, ou do projeto em particular. E esse momento de descoberta é muito bonito. Um dos case studies deste ano é o Arne Jacobson, que é um arquiteto muito mais conhecido no seu mobiliário do que nos seus edifícios, e os edifícios são extraordinários e são singulares. Para isso não é uma descoberta recente, mas é uma descoberta que agora, por haver um case study com ele, é algo que também podemos partilhar, e que esse exercício é curioso. É, provavelmente, dos 12 case studies, aquele que há menos informação, não se consegue perceber as medidas do edifício, se a informação está correta, mas essa ideia de que juntos vamos fazer a pesquisa, também acho que é uma das coisas bonitas e que aprendemos também a fazer. coisas bem assim. Se inscrevermos, atγandos formulários para os outros e cursos e campos e aí foi cacherizando-se. E aí O que é isso?